Põe a dar caça Cê não pica, põe a dar caça Põe a dar caça Põe a dar caça Um, 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 um Introduce Introduce na Lusori Introduce na Lusori Introduce na Lusori Põe a dar caça I'm Brent Volpe Japetoba Maurício Peralta Baterano da Júnica Jum-bala jum-bala-jum-balá Jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala! Jum-bala, Jum-bala, Jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala-jum-bala! Saupara, xaupara, xaupara, xaupara E introducione a rosa Música Percocio Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.